Queda nos conflitos, aumento na percepção de valorização. Esse é um projeto do iFood, galera, que às vezes eu fico chateado. Por que não leva um projeto que deu certo para o Brasil inteiro o mais rápido possível? Antes eu tenho que falar para vocês que isso é uma luta do canal Ralf MT. Eu venho há muito tempo pedindo para que o iFood fizesse algum projeto parecido. Eu iniciei uma campanha lá no Instagram e logo depois o iFood criou esse projeto. Mas eu vou começar do início. Os clientes querem porque querem que o entregador seja o seu garçom. Entregue a comidinha ali na sua mão e se possível coloque até na sua boca. Sendo que o entregador chegar lá no apartamento, ele já está esperando na portaria. Ou que o porteiro já tenha o código para poder agilizar as entregas é muito bom para os entregadores. Fora que ao subir nos prédios, ele tem que deixar a sua moto ou a sua bicicleta lá, podendo ser rebocada ou até furtada. Então a gente entrou na campanha Bonito e o iFood foi lá logo depois que nós criamos. O iFood chamou É Para Estar Pronto? Caralho, de onde tinha isso? E a gente acabou aqui do canal Ralf MT criando a campanha Vamos Descer Cliente. Logo depois o iFood criou a campanha Bora Descer Cliente. É isso mesmo, galera. E agora eu vou ler aqui para vocês uma matéria que saiu, que é o seguinte. Como o iFood criou a campanha Bora Descer? Vamos lá. A campanha Bora Descer nasce de um conjunto de iniciativas do iFood para mobilizar a sociedade a descer para buscar o pedido no primeiro ponto de contato com os entregadores. Esse movimento nasce de um cenário complexo na cidade do Rio de Janeiro e tem que ser levado para todo o Brasil o mais rápido possível. que em um estudo de seis meses a empresa entendeu ser a capital com o maior número de casos de conflitos e agressões entre os entregadores e os clientes, motivadas principalmente pela exigência do cliente de que o entregador suba para entregar o pedido, que é completamente errado. A exigência vem de um hábito arragado na cultura dos cidadãos cariocas. E por isso é tão difícil de ser transformado, mas está conseguindo, junto com os entregadores. Assim o iFood estava diante de um desafio imenso, de uma mudança de cultura absolutamente necessária e urgente em um momento que havia uma média de 300 casos de conflitos por milhão de pedidos registrados a cada mês. Hoje a média é de 180 conflitos por milhão de pedidos no Rio após a campanha. Tem que diminuir, tá? Tem que chegar a zero. No primeiro momento, a empresa iniciou uma série de parcerias institucionais com sindicatos de condomínios e administradoras de condomínios. Essa reunião de forças foi estratégica para que uma aproximação com o síndico dos condomínios da cidade, contextualizando-os sobre o cenário atual e como eles poderiam atuar proativamente na prevenção de conflitos. Eu já até dei essa ideia aqui no canal. Você que conhece um síndico, vai lá e conversa com ele. Fala pra ele levar pra reunião de condomínio, pra falar ali pros moradores se conscientizarem e descerem pra pegar as entregas. Entendeu? Eu já dei essa ideia aqui. A receptividade foi bem positiva. Foram realizados mais de 14 eventos para a categoria. Toda essa parceria resultou em 44 assembleias, procedimentos coletivos de mudança de regras condominais, para estabelecer a proibição de entregadores entrarem em condomínios verticais no Rio de Janeiro. Muito legal. A origem da campanha Bora Descer. Em paralelo, o iFood seguiu estudando o tema Buscando Ideias para uma mobilização da sociedade, que não apenas a informasse sobre o assunto, mas conscientizasse e incentivasse a mudança de comportamento. Com isso, a empresa aproveitou a maior momento de atenção da cidade, que é o carnaval, para apresentar a toda a sociedade civil a campanha Bora Descer, com a união de forças internas das áreas de impacto social, marketing e comunicação. Em uma ação internacional, do movimento para a categoria, e muito mais do que reduzir conflitos quando o cliente desce para pegar o pedido, para o entregador. Ele está sendo valorizado e respeitado, pois a outra parte entende qual a sua função e não exige dele algo do devido. Assim, a empresa entendeu que estava na direção certa. Aí, Ralf, você está papando o ovo do iFood. Não, irmão. O canal aqui é para mostrar os dois lados da moeda e não tem como se calar com uma ação dessa. Até porque outros entregadores estão sofrendo pelo Brasil e essa campanha Bora Descer precisa chegar para outros estados. Se você é desse estado que ainda existe a cultura do entregador ter que subir, porque o cliente tem essa cultura na mente dele, deixa aqui nos comentários se você quer essa campanha Bora Descer no seu estado também. O iFood vai ler e aí fortalece a ida desse projeto que, na minha opinião, é maravilhoso. Tem total apoio do canal Ralf MT. O que foi relacionado a Bora Descer, a educação que existe lá no iFood, aqui a gente vai falar. Se tu não gostou, irmão, mete o pé, tá ligado? Aqui é questionamento e a gente também elogia certas atitudes. Essa atitude do iFood, do Bora Descer, ela tinha que ser levada também pelos outros aplicativos. Por exemplo, a Rappi, cocô do cavalo do bandido, deveria também se ligar nessa ação do iFood e fazer um complemento, fazer também, tentar de alguma forma juntar forças, mesmo que eles dois não se batam muito bem, mas que pelo menos a Rappi tentasse também levar essa ideia para a população de outros estados, do Rio de Janeiro. Não é só no Rio de Janeiro que tem esse problema. A gente precisa levar adiante. Seu comentário é muito importante. Eu vou ler e vou responder a todos. Seu like é muito mais importante, porque faz esse vídeo ser direcionado de forma correta. Então eu te peço, por favor, clica agora no like aqui embaixo e se for novo, se inscreva. Ative o sino de notificação para não perder os próximos vídeos, beleza? Quem falou aqui foi Ralf MT. Tamo junto e acelera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho